Fala, cambada! Bora lá pra mais uma jogatina de Hogwarts Legacy. Vamos continuar nossas aventuras e ver o que temos para fazer hoje. Nossa, tem muita coisa, viu? Não tá pronta a poção? Poção? Aí, obrigado. Fazer mais uma poçãozinha, deixar fazendo. Sempre a gente deixa uma poçãozinha fazendo. Já estamos com 13. Tá bom, né? Não estamos usando muito, mas tá bom. Deixa eu ver o que tem de missão aqui pra gente fazer hoje. Nesse exato momento, agora. Cara, tem muita coisa para se fazer, tá? Tá bom? Não vou mentir. Fale com a Poppy na Praça Central de Hogsmeade. Pode ser, né? Pra saber o negócio do dragão? Vamos lá. Vamos lá, rapidão. Peraí, Poppy. Tô indo, tá? Não tem. Cadê a Poppy? E aí, Poppy? Qual que é a fita? Fala comigo. Pode crer. Tá com... Sei lá. Tá achando que ela tá em perigo? O que ela enviava pra você? Só uma ração que ela tá desenvolvendo. Eu ia dar pra professora Hall em alimentar os amassos. Da hora, cara. Que tipo de pesquisa ela tava fazendo? Eu sou curioso, né, mano? Cada semana. Só que sempre tem a ver com criaturas. E aquele chapéu ali atrás. Semana passada, ela estudou nódulos nas pernas de Dilatex. O que você descobriu sobre a dragoa que estava rastreando? Percebi que ela não sabia que os caçadores estavam com o ovo dela. Quando ela deixou o salão do Rabocórnio, iria direto pro ninho. Eu voltei pra barraca e rastreei o voo dela. Caramba! A Poppy fala pra você que ela é boa, viu? Como você rastreia uma dragoa depois de tanto tempo? É, fala aí. Copas de árvores, marcas de fogo, essas coisas. Ah, entendi. Muito bem. Você com certeza sabe o que tá fazendo. Não é certeza. Só tenho uma ideia do lugar para o qual ela pode estar indo. Onde, Poco? Fala pra mim. Acho que poderemos ir lá e ver por conta própria. Tá bom, vamos aí. Vamos partir agora? Se não tiver problema, eu quero saber como ela ficaria se tivesse uma coluna. Sem falar que deve estar preocupada com o ovo. Chegamos. Chegamos. Acho que vamos encontrá-la aqui. A espécie dela costuma fazer ninhos nesse tipo de terreno. Acho que foi assim que os caçadores a encontraram. Eles devem ter acampado aqui e registrado os hábitos dela. E você não tá com medo? Tá de boa. Ela deve ter sido capturada antes do ovo. Dragões são difíceis de enfrentar. Ainda mais uma dragoa mãe. Você deduziu tudo isso só ficando parada aqui? Você nem imagina como é fácil pensar como um caçador. Vamos ver se ela está em casa. Só precisamos devolver o ovo dela. Ah, tá. Entendi, cara. Parece perigoso. Parece uma tarefa simples, né? Não parece ser muito complicado. Não. Tá bom, Pops. Cara. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Concordo com ela. Você distrai. E ela coloca. Ok, vamos lá, então. Fechou, Pops. Agora eu fiquei com um pouco de medo, tá? Então vamos. Eu tô indo já, mano. Só vem. É por aqui, tá? Eu tô ligado. Pops. E você não tá com medo? Você tá de boa, assim, vendo um dragãozão desse tamanho. Dragão querendo sabugar a nós e ela ali, ó. De boa. Vou falar nisso. Deveria ter vendido minhas coisas, né, mano? Não é, Hogsmith. É no Missabuga, dragão. Por favor. Eu sou gente boa pra caramba, mano. Eu sou um bruxinho legal. Vamos, Missabuga. É, Pops. Ela deve estar isso mesmo. Ela nem sabe o que você tá... Pops, eu não sei o que tem que fazer. Acho que é por aqui. Se vale de algo, ela não parece ter visto a gente ainda. Pops, tem um... Pops, não é brilhante, não. Pops, eu tirei todas as minhas magias, mano. O que eu tô fazendo da vida, né? Pronto. Caramba, eu tirei todas as magias. Que ruim. O que? Vamos prestar atenção no que ela falou. Tem uma pessoa morta aqui, mano. Tá, onde você tá? Você, Sweetney. Não perderam. Mas também foi queimado, né, mano? Não ficou vivo. Olha ela ali de novo. É. Tá com medo, mano? Eu não vi. Eu nem quero olhar. Eu tô ocupado. Fazendo a ponte. Eu tô com medo pra um caramba. A gente vai ser sabugado, né, por ela. Não, né? Às vezes ela vai agradecer a gente pra caramba. Falar, ó. Fica com vocês, com o meu filho. Ele tá melhor com vocês do que comigo. Não sei, Pop. Você quer saber? Ah, tá. Então... Pegar um toletinho bom aqui. Pop, fala pra você que... O meu inventário já tá cheio de novo. Sabe fazer isso, Pop? Não, né? Você tá demorando pra chegar até aqui? Ai, caí. Falei muito cedo, né? Gente, é aqui mesmo? O ninho dela? Que isso, morto? Verdade. Agora eu tava com fome, né, gente? Vocês já prestaram atenção nisso? Pra eu destruir alguma coisa aqui, rapidão. Só pego coisa ruim, mano. Já prestaram atenção nisso? Só vem coisa ruim pra mim, mano. Nos lootszinhos. Não sei. O que você escutou? Agora eu escutei também, viu? Ah, ela vai querer comer nós. Ah, e não me come que eu não sou saboroso, tá? Eu sou legal, mas não sou saboroso. O que eu faço agora? Não vou ter que matar ela? O que eu faço, então, Pop? Fala pra mim. Passe pela dragoa. Chegue mais perto do ninho dela. Eu vou mesmo, tá? Cadê a Pop? Pop, você tá bem? Fica bem, tá? Porque a dragoa é do mal. Eu fui. Aquela me sabogou? Aquela me sabogou? Sabuga? Pop, ela é do mal, mano. Cuidado, tá? Eu sei. Nossa, ela joga a bombinha, mano. Ela é ruim, né, mano? Eu já cheguei, já, Pop. Fala a verdade. Não tá. É, é. Só uma reveliada aqui, só pra não ver se tem alguma coisa boa. Ah, tá. Vai ter uma... Ai! Tem uma ponte ali e ela tá destruindo. Cadê? Peraí, deixa ela atacar a porta. Morri. 100% morri. Quase morri pela dragoa. Vamos, mas você tá bem? Pop, você tá bem? Bem corrente. Eu sou um bruxo muito bom, né, mano? Então ela não consegue me sabogar. Onde você tá vendo, cara? Eu não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Ela tá vendo o ninho. Vou ter que fazer um reparo aqui, tá, Pop? Só um minuto. Reparo. Porque ela é do mal. Ela é grande. Aí, ó. Ah, tá. Beleza. Combinado, tá? Tá chegando? Pronto. Ovo devolvido. Pop, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Repito. Deu muito ruim. Olha isso, cara. Ela vai agradecer ou ela vai me matar? Passa a mãozinha na senhora. Aí, caiu. Põe a mãozinha, Pop. Vai. Será que agradecer? Certeza. Comendo a sua mão inteira. Um rela no mim. Foi isso que ela falou. Não. Caraca, cara. Foi incrível, né, mano? Mas foi amedrontador. Aquilo foi incrível. E você viu que esperta? Ela nem sequer nos machucou. Não. Mas ela queria, né? Ela tentou nos matar. Criaturas são mais inteligentes do que as pessoas acham. Pode crer. Minha avó sempre fala isso. O importante é que... Ela chamou de velho? ...e conseguimos devolver o ovo dela. Pode crer. Obrigada por fazer isso comigo. Vamos junto. Eu entendo perfeitamente se você quiser voltar pro castelo e nunca mais falar sobre dragões. Não, eu gosto de dragão, cara. Dragões são legais, tá? Não é pra tanto. Mas já podemos voltar. Quando você quiser. Então vamos, depois do resgate da dragão no salão do Rabocórnio. Tenho medo de uma emboscada dos caçadores fora do castelo. Ah, relaxa. Eles vêm aqui. A gente sabotou o ringue de luta e roubamos um ovo de dragão deles. É verdade. É verdade. Por que não vieram atrás de nós? Eles não deixariam isso passar. A não ser que... A não ser o quê? A não ser que não tenham deixado passar. Ah, não. Não acredito que não percebi. Temos que ir. Preciso enviar uma coruja. Por quê? Não entendi agora. O que ela quer dizer com isso? Como não enxerguei isso? O quê? Cadê você, papelão real? Copy. Você vai falar comigo ou você vai deixar eu no vácuo? Copy. Tá. Vai me deixar no vácuo, né? Deixa eu vender coisas então, porque eu tô cheio, mano. Pode ser esse vendedor aqui mesmo. Ô, meu senhor. Eu quero vender pra falar a real. Não saia tocando se tiver a mão leve. Não, não, não tem a mão leve, não. Deixa eu ver esse negócio aqui. Dá pra visualizar? Eu diria que foi feito pra você. É, mais ou menos, né? É, mais ou menos, né? Não foi muito feito pra mim, não. Deixa eu ver esse daqui que parece diferenciado. Esse eu já gosto mais, mas eu já tenho um verde desse, então não quero. Na verdade, eu vim aqui pra vender, não pra ficar comprando, né? Mas é que eu não consigo. Esse aqui eu tenho. Deixa eu vender, meu senhor. Vou vender algumas coisas aí, que eu tô precisando de espaço, tá ligado? 72 eu vou deixar, porque eu não sei se é melhor que o meu, tá? Eu já tô na casa dos 70, então eu vou, se tiver 70 assim... Olha, 83 é bom, hein, mano? 83 eu nem vou mexer. Pode ser o que eu preciso aí, né? É, vai ganhar um dinheiro também que eu tô precisando, porque eu tô meio pobre, né? Comprei uma vassoura de 5 mil. Nem precisava comprar vassourinha, mas eu fui lá e não aguentei, comprei, mano. Ah, eu já tô na casa dos 80, então, de item, mano. Cartolinha. Cartola que a gente pegou? 74? Deixa aqui, eu acho que eu vou ver, que deve ser melhor que a minha. É, posso vender, porque eu tenho uma grande aqui, ó. Uma melhor. Tá bom, deixa eu trocar, eu preciso vender 3 itens, né? Eu tenho mesmo, não vou mentir que eu tenho, viu? Tá, eu peguei uma luva melhor, que é essa daqui. Beleza, eu peguei um chapéu melhor, que é esse daqui, 83. Olha, eu quase gastei dinheiro e já tinha um aqui, ó. Vocês viram? E acho que foi uma roupa que eu peguei melhor. É, ó, essa daqui. Tá bom, tô elegante, hein? Não tô? Tô parecendo um bruxo. Deixa eu já vender também, que eu não quero que esse negócio fique... O que você falou? Tem, né? Não, eu quero vender isso daqui, ó. Agora eu não preciso mais disso. Obrigado, tá, meu senhor? Tô com 20 mil reais, cara. Caramba. Eu tenho mesmo, tô tirando. Claro, tomei o seu chá aqui, podia? Desculpa se não, tá? Beleza, vamos fazer duas missões principais aí que a gente tem aqui no nosso... Grimório de missões. Deixa eu marcar aqui na... Nossas missões, ó. As sombras da mina. Vamos fazer esse primeiro. Onde que fica isso? Deixa eu dar uma olhada no mapa rapidão. Caramba, longe, tá? Não vou mentir. Mapas do mundo. Fica aqui, ó. Tem alguma fogueira perto? Tem essa daqui, ó. Vamos nessa. Pera aí. Parece mesmo. Tem coisa pra gente pegar aqui, viu? Na casuzinha dos outros. Isso parece intrigante. O quê? Fala pra mim. Não entendi o que você quis dizer com isso, não. Onde que é mesmo que a gente precisava vir? Vai bater na árvore. É aqui, gente? Tem que estar esperando a gente aqui. Ah, quem é aqui, ó. Achei que se interessaria pela minha coruja. Eu me interessei. Por isso que eu tô aqui. Venho mais rápido que pude. Fiquei tão distraído com o Escriptorium e o livro de Slytherin que quase esqueci porque aquele tríptico me chamou a atenção. E por que mesmo? Essa é a vista pintada na tela que foi deixada nele. Incrível. Você conhece bem essa área. Pode clicar. Enquanto eu te esperava, espionei a área e descobri uma mina abandonada por perto, cercada de apoiadores de Rainrock. Vamos lá, a gente sabuga. Acha que tem alguma ligação com o tríptico? Não faço ideia. Mas talvez o estejam procurando como fizeram no castelo de Hookwood e na mansão da Isidora. O que vamos fazer agora? Sabo galos. Vamos lá. Temos que ver o que eles estão fazendo, mas sem chamar a atenção. Muito bem. Ainda tem o símbolo de runa que encontramos no tríptico. Se houver uma ligação, acho que veremos o símbolo de novo. Ixi. Vá na frente. Vai você. Não tá mandando não, hein, mano? Ninguém pode ver a gente. Ninguém pode, mas vamos ver, tá? Eu sou péssimo em stealth. A gente vai ser sabugado. Lá estão eles. Tem vários ainda por cima. Vá na frente. Eu vou, cara. Já tô indo. Relaxa. Tamo junto. Depois da guerra, os bruxos. Mate qualquer um que tentar. Ah, mato mesmo. Ah, não. Eles estão falando pra mim. Ninguém ouviu nada. Tá vendo? Não tem. Não tem ninguém aqui, não. Vem pra cá. Ah, enrosquei a gente. Vou pegar isso daqui, manézão. Ninguém. Não tem ninguém aqui, não. Vocês estão loucos. Ah, tem dois. Isso. Vem pra cá. Esses caras aí são bons, hein, mano? Tem uma carta voante aqui, né, mano? É magia, né, gente? Vocês têm que entender isso. Já falei isso pra vocês. Ah, ele vai ver a gente. Corre pra cá. Corre pra cá, que ele vai ver a gente. Aí é péssimo. Gente, eu fiz merda. Fiz merda. Não tem como pegar a vassoura e eu sair do local da missão. Calma. Tô subindo pela água. Tô subindo. Tô subindo. Beleza. Beleza, consegui. Consegui, consegui. Pura bruxaria, né? Deixa eu só ver onde eles estão. Tem dois ainda pra gente sabugar, né? A carinha tá ali ainda, mano. Pô, cuidado, hein, mano. Não fica andando aí, não. Vou pegar esse manuizão aqui. Isso, grita. Grita mesmo. Grita pra todo mundo ouvir. Pô, só buguei eles, tá? É, velho. Os apoiadores de Rainrock merecem o mesmo. Não. Fala assim, cara. Tô louco, tadinhos. Eles estão sendo enganados só. Você não sabe se eles estão... Se eles não querem fazer isso. Não é não? Deixa eu ver o que mais tem pra cá. Vou pegar esse daqui que eu só buguei ele. É pra lá, né, gente? Nossa, deve ter um monte. Um monte. Ali naquele ali. Naquele acampamento. É, não como... Cara, zicou. Zicou. Não, ele zicou. Ele falou isso e ele zicou. Falou que tá tudo bem porque ele zicou, mano. Ah, mano. Vamos fazer tudo? Eu sei que você quer enfrentá-los, né? Mas eu não. Também. Mas sem o cogumelo. Já era, gente. Agora ferrou. Qual minuto? Prefiro o depulso aqui, ó. Aí, ó. Quem soltou o defringo? Toma! Tem mais alguém? Toma! Pode sair de trás do negócio de... Isso, obrigado. Eu não consigo te sabugar. Cara, sai daí. Gente, a gente não consegue se sabugar ele. Tá. Tive que matar ele assim porque eu não tinha como fazer de outra forma. Tá, peraí. Que hora aqui. Tem uma situação boa aqui pra gente fazer um loot bom. Foi não? Aí, ó. Tem várias coisas aqui. Peraí, ô Seba. Aguenta a mão aí. Rapidão. Vou pegar esses itens aqui. Né? Ali fora não tem nada. Tá pegando tudo, né? Tô com um pouquinho de medo de onde a gente tá entrando. Mas vamos aí. Silêncio absoluto. Eu tô silenciado. Você que tá falando aí. Tá, gente. Tem um caminho aqui. E outro ali. Aqui tem um baúzinho. Peraí, ô Seba. Deixa eu pegar esse negócio aqui rapidão. Tem mais alguma coisa pra lá? Cara, se tem, a gente não vai descobrir hoje, não. Vamos pra missão. Vamos pra missão. O que aqui tá sinistro? Mina do mirante. Revelo. Vou ficar mais quieto que o... Por bem ou por mal, estamos dentro. Por bem ou por mal. Tem dois ali, mano. Parece mesmo, cara. E por quê? Não entendi. Nada a ver, né, mano? Não, é louco, cara. Ele pulou. Ele pulou, mas não agarrou. Queimou? Queimou. Agora sim. Peraí, Seba. Pegando uns itens bons aqui pra nós? No caso, pra mim, né? Porque você não pega nada. Tem mais duende pra cá? Vem. E você quer? Nossa. Olha quanta aranha, mano. Não fiz. Roube a flecha de um apoiador. Qual o minuto? Qual que rouba mesmo? É o Aquio? Não é o Aquio. Esqueci. Acho que é o Depulso mesmo. Nossa, gente. Calma que eu tô morrendo. Os Gritinho. Já era. Ô, Levioso não, mano. Já falei pra você parar de usar isso. Toma. Ah, eu detonei o cara da flecha. Toma aí. Não faz nada com ele, não, mano. Não mata ele. Cara, eu falei pra você não matar ele, mano. Eu ia fazer a missão. Preciso fazer um esquema bom aqui, mano. É. Pode ser esse daqui, né? E, no lugar aqui de cima, pode ser esse daqui, ó. Bem. Acho que nem precisava, viu, mano? Tava pra ir a pé. Por quê? Acho que são as patas peludas, ou os olhos sem alma, ou as presas venenosas. São tantas características. Foi arrasador. Pior que são, né? É, por quê? Fala pra mim, se você sabe. Cara, aqui tá sinistro, hein? Será que eu desci num lugar que não era pra ter descido? Pega esse bolo, peraí. Cara, de novo, item ruim. Tô falando que comigo só vem item ruim. Nunca vem um item bonzinho. Vem, Sebastião. Lá vem as aranhas, né? Pra variar. Oh, tem que colocar fogo. Coloquei a aqui, mano. Nada a ver, né? Eu queria fogo. Não mata ela. Eu preciso fazer. Aê, pô. Vai, tem mais, Seba. Não tinha duas, não tinha? O que você tá fazendo com ela? Foi bem. Foi bem. Vou negar. Mais uma. Tadinha, né, mano? A gente que tá entrando aqui no território delas. Elas estavam quietas. Seba, vamos. É por aqui, ó. Estamos acabando rápido com eles. Cara, não... A professora Hackett ficaria orgulhosa. Para de zicar. É, mas para de zicar. Por que você zica, mano? Ah, tem um baú ali, Seba. Talvez a gente queira, né? Cara, eu preciso mexer nas minhas habilidades aqui, viu, mano? Não, o que que eu tirei? Já não lembro mais, tá ligado? Ah, já sei. Aí, vou deixar assim. Sai. Não é Levioso que eu quero, não. É um confringuinho bom. O que que tem pra cá? Um baú. Eu quero. Vai ser ruim? Vai, mas eu quero. Vou pegar uma poltrona. Poltrona é legal. Deixa eu ir aqui pra esquerdinha. Direitinho, quer dizer? Porque tem um baú. Grande ainda. Aqueles bom. Que vai vir um item porcaria, quer ver? A gente não sabe. É um traje. Não identificado. Cadê? Sai, bicho. Tá, agora sim a gente vai por aqui, né? Essa caverna tá sinistra, né, gente? Por que que a gente entraria... Em sã consciência, ninguém entraria aí. Ou entraria. Eu? Caramba, não vi. Calma. Ô, ô, ô. Caramba, já saiu meio que sabugado, né? Espera, o que que tem ali, ó? Hum, tem uns caras ali, mano. Vários. Gente, eu não subo. Também acho que não preciso subir, né? Tem que ir por aqui, ó. Ai. Não vimos, né? É. Verdade, tá cheio de aranha. E vamos para mais uma luta. Mais uma, gente. E aí, galera? Como é que vocês estão? Já era? Toma. Quem que tá falando isso? Toma! Ai! Tomei! Gente. É tudo. Pô, pare de usar levi-osso, cara. Porque levi-osso não é bom pra batalha. Ou é? Eu que não sei. Ah, só falta esse. Pô, destrói o escudo dele aí, por favor. Caramba, o cara não morre. É imorrível. Tô concentrado, gente. Tô morrendo, na verdade. Caramba, ele tá... Quem falou isso? Caramba, ele ganhou um chablau! Gente, tô morrendo. Vou acabar com essa. Tem um cara aqui em cima, né mano? Eu tô envenenado, gente? Tô levando muito dano. Caramba, tô levando muito dano. Tava levando dano e não sabia da onde. Ah, eu sou muito melhor que você. Tá bom? Tá, tem isso daqui, peraí, que isso daqui vai ser item de missão. Hum, tem duas coisas ali, hein, gente? É, em paz, em paz não dá, né? Fica ligeiro aí. Cadê que eu não ouvi o que eles tão falando, gente? Tá, tem três selos de runa mesmo. Agora que eles falaram, deixa eu prestar atenção, mas eu só vi dois. Ah, tem três. Agora eu vi. O quê? A porta se abrindo? Flit, plat, fliu? A porta se abriu? Lógico que não, né? Vem. E tem um item bom aqui, viu, gente? Ixi, não é nada. Então por que tem esse negócio pra gente fazer flutuar? Pra nada, né? É, vambora. Vem. Tô aqui. Achei algum bagulho. Gente, tem muita coisa aqui, tá? Só um minuto. O mundo flutuou. Não sei. Sebastião, encontrei alguma coisa. Tomara que nos ajude a desvendar mais brilhante. Nossos esforços não foram em vão. Não foram? Ainda assim, tem alguma coisa estranha nesse lugar. Tem mesmo. Falar pra você? Eu também concordo contigo. Tem um bagulho aqui, ó. Um espelho. Será que é isso? Cara, eu não sei. O que tem pra fazer aqui? Se o tríptico nos trouxe até este pedaço de tela, podemos supor que a Isidora Morganax esteve aqui. Parece que ela esteve em todo lugar. Mas se ela tava usando a galeria subterrânea e o porão na mansão dela em Feldcroft, por que criaria este lugar? E por que escondeu o lugar por trás de runas enigmáticas? E magia ancestral que só você pode ver. Eu sou bom. A Isidora e o Percival Wreckham, outro guardião, também enxergavam rastros de magia ancestral. Wreckham. Nunca tinha ouvido falar dele. Vi algumas memórias dele. Acho que ele e a Isidora não concordavam a respeito do uso dessa magia. Isso é tudo muito confuso. Vamos levar a tela de volta ao tríptico. As respostas podem estar lá. Demorou. Como é que a gente faz pra ir? Esse lugar é estranho, com certeza. E fascinante ao mesmo tempo. Revelio. Agora é hora de sair daqui e voltar pra Hogwarts. Tá bom. A gente encontre outro caminho pra galeria subterrânea. Vamos explorar. Hum, tem coisa ali que eu já tinha visto, ó. Vi antes, tá? De todo mundo. Chegou a hora da verdade. Vamos. Mas vai encaixar, mano. Tenho fé. Vocês não? Por favor, diz que você reconhece esse lugar ilustrado na tela. Eu não. Uma boa notícia é que reconheço, sim. E a má. Uma boa notícia? Vamos ter mais problemas. Por quê? Conheço essa costa. O Renrock dominou uma grande mina e a área em volta. Maroon Win pagou o preço. A situação tá tão ruim quanto em Feldcroft. Temos que ir até lá? É melhor esperarmos. Por quê? O Renrock tinha vantagem esse tempo todo. Conheço alguém que talvez possa nos ajudar. Quem? Professor Figg. Um duende chamado Lodgok. Pediram pra eu não falar nada? Cara, falaram pra eu não falar nada, né, mano? Alguém que conhece o Renrock pessoalmente. E me pediu pra não contar o seu nome a ninguém. Um duende? Diga que estou errado. Não tá errado, não, cara. Os duendes amaldiçoaram minha irmã. Calma. Disseram que ela deveria ser vista e não ouvida. Eu sei, mas nem todos os duendes... Nem todos os duendes o quê? Esqueceu de Feldcroft? Ou da mina por onde acabamos de passar? Não, Sebastian. Eu não esqueci. Você não tá me ouvindo. Por que eu daria ouvidos a alguém tão ignorante? O louco tá brincando comigo, cara? Que crueldade, cara. Talvez seu tio tivesse razão. Você não sabe quando parar. Ah, eu sei bem quando parar. Não sabe. Não sabe, cara. Ele ficou bravo comigo, hein, mano? Não tô nem aí pra ele, né? Pra falar a real. O que que tem aqui? Ah, tem que falar com ele. O quê? O que você descobriu no livro de feitiços que achamos no Escriptorium? O livro de feitiços de Salazar Slytherin foi um pouco difícil de entender. Mas é fascinante. Obviamente, ele incentivava o ensino de magia das trevas em Hogwarts. Nem a maldição Imperius, nem a maldição da morte eram imperdoáveis naquela época. Ah, tá. Ele acreditava que os alunos deveriam aprender a usar a magia das trevas se necessário. E não ter medo dela. Caramba. Com isso, tivemos que usar Crúcio pra entrar no Escriptorium. Ele não queria compartilhar seu conhecimento com ninguém que tivesse medo do poder da magia das trevas. Eu tenho medo, mano. Sim, fizemos o que era necessário. Não devia ter usado Crúcio. Sei que era a única forma de abrir o Escriptorium. Mas não quero fazer isso de novo. E eu fico feliz por termos feito aquilo, porque encontrei outra coisa no livro de feitiços. O quê? Referências a uma relíquia perdida. Que até onde eu entendi, concede o poder de reverter maldições de magia das trevas. E você acha que essa relíquia pode salvar a Anne? Exatamente. Pretendo encontrar essa relíquia. Mas acho que devemos manter isso em segredo. Não, demorou. Principalmente do Ominis. Ele não entenderia. Não, demorou. A gente mantém. Não vou dizer nada. Não precisamos envolver o Ominis. Que bom que concorda. Enviarei uma coruja quando souber mais. Demorou. Cara, beleza. Fizemos mais essa. E não fique triste pelo Ominis. Deixar isso entre nós por enquanto é pro bem dele. Incendio. Deu ruim, gente. Entendi o seu ponto de vista. Nunca jurei que desistiria de encontrar uma cura pra Anne. Você não sabe quando parar, não é? Não sabe. Eu sei quando não parar. Já chega, Ominis. Eu vou embora. Caramba, ele descobriu, mano. Fala com o Ominis depois que ele conversar com o Sebastian. O que você quer, Ominis? Não vou esquecer disso. Não esqueça mesmo, cara. Ominis, o Sebastian não fez por mal. Sei bem o que ouvi. Vocês sabiam que eu não ia concordar. Ir atrás daquela relíquia é uma péssima ideia. Tô ligado. O Sebastian não consegue enxergar que é tão irresponsável e descuidado quanto seus pais foram no passado. Foi isso que os matou. Que tragédia. Pobre Zen e Sebastian. É sim. Por isso não consigo entender o Sebastian ser tão irresponsável. Eu quase perdi a Anne. Não posso perdê-lo também. Oh, meu Deus. Não vai. Por favor, fique bem longe daquele livro. Cara, não sei se eu consigo fazer isso, tá? O livro é preocupante. O livro de festiço deu esperança ao Sebastian. Tudo que envolve Salazar Slytherin parece interessante. Até ser tarde demais. Mas não será. Não será. Desista de tudo isso. Mas se você achar que ele continua insistindo, me avise. Demorou, demorou. Aviso sim, tá? Marca aí na sua agenda que eu avisarei. Beleza, aqui foi, né? Vamos para a próxima missão, que agora é a missão principal também, tá? Vou marcar no mapa aí, rapidão. Essa daqui, ó. Isso é gruguleze para mim. Ok. Deixa eu ver onde está no mapa. Tá na onde, gente? Pô, tá aqui, tá? Tá aqui pertinho. Vamos lá, rapidão. Cadê? Tá em cima? Entendi. Entendi. Será que é o professor, gente? Podem falar comigo? Eu não recebo nenhuma coruja. Eu recebo umas 500 corujas. Gente, a gente está no caminho certo? Gente, aqui. Oi, oi. Não é o Amit. Olá, Amit. Se bem me lembro, você tinha dito que fala grugulez. Eu falei. Digo, eu falo. Isso tem a ver com o duende que estava com você em Hogsmeade? Pode acreditar. Tem sim. O nome dele é Lodgok. Precisamos da sua ajuda. Ele está esperando por mim perto de uma mina de duendes. Posso contar com você? Mas é claro. Que emocionante. Digo, isso pode ser perigoso? Sim, Amit. Eu acho que ele só quer me mostrar alguma coisa envolvendo grugulez. Ele é amigo da Cirona, se isso ajudar. Bom saber. Bom saber. Se a Cirona confia nele, então me sinto melhor. Então demorou. Vamos lá? Vamos lá? Seu grugulez é bom? Você disse que fala grugulez. Mas fala bem? Eu leio há tanto tempo que já é quase uma segunda língua. Caramba, fluente. Meu pai tem uma biblioteca grande. Quando me cansei dos clássicos, comecei a devorar as obras do duendes. Eu até diria alguns títulos, mas você não entenderia. Pode crer. Eu ia falar que você estava inventando. Você já conversou com um duende? Por incrível que pareça, não. Mal posso esperar conversar em grugulez com um falante nativo. Não vejo a hora de confirmar peculiaridades de pronúncia e tom que posso ter entendido errado. Sendo autodidata e tudo mais. Demorou. Vamos lá, então. Vamos lá? Claro. Só preciso verificar a pronúncia de alguns termos importantes antes. Encontro você lá. Demorou. Vamos lá, então, gente. Onde que ele está? Ele está longe, né? Deixa eu ver no mapa. Onde ele mora? Nossa, ele está no mapa do mundo. Espera aí. Ele está aqui, ó. Caramba, ele está longe para um caramba. Caramba. Tem que vir aqui e dali eu ir a pé. Tá, vamos lá. Pois não, meu senhor. Quer falar comigo por quê? Não são. Nunca foi. Será que eu tenho? Tó. Tem razão. O mundo está muito perigoso. Melhor se precaver. Aqui. Use com sabedoria. Ah, farei isso. Pode ter certeza. O bando do Rainrock não vai me derrubar. Não vai, não vai. Pronto, entreguei uma missão para ele. Uma... Uma poção para ele. Por favor, aceite este presente em retribuição por sua vida. Caramba, ele deu várias outras. Obrigado, tá? Tamo junto. Falou, tchau. É que eu tinha um... Uma fogueira aqui, mano. Vamos. Eu vou de vassoura, né, mano? Que deve estar longe para um caramba. Façanhas em duelos. Mas nem estou atacando ninguém, gente. Pô, tamo ia zoar daquelas pás ali, hein? Ou não? É impressão minha. Encontro o Lodbock. Ai, eu estou indo para o lugar errado, gente. Vai para cá, ó. Pô, tem uns balões ali. Será que eu devo estourar? Quantos tem? Tem um. E eu só estou vendo um. Dois agora. Ah, tem um monte. Deixa eu estourar esses balões aqui também. Preciso estourar os balõezinhos. Opa. É bom que é caminho, né? Ai. Minha vassoura está meio estranha. Gente, minha vassoura está estranha. Minha vassoura está meio estranha, hein? Aí, beleza. Estourei todos os balõezinhos. E aí, meu parça. Cheguei, tá? Cara, tem um bagulho aqui que eu precisava fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer rápido. Assim, sem muito esforço. Vamos ver o que tem na manga dessa vez, Merlin. Vai, Merlin. Do caramba. O Merlin faz coisa difícil, mano. Não entendo. É velho. Cara, tem uma bolota ali, mano. Mas de onde vai a bolota? Cara, a bolota vai lá para baixo. Espera aí. Só um minuto. Vem, bolota do caramba. Cara, eu acho que é lá para baixo, né? Não enxergo. Não enxergo. Será que é lá para baixo? Ai, gente. Eu estou trazendo aqui para baixo agora. Ah, é lá para baixo. Caramba. Achei que ela é rolante, mano. Mas ela não foi, não, viu? Eu que tenho que levar. Aí. Fechou? Easy, né, mano? Esse foi easy. Tem uns que são difíceis, mas esse easy. Aí, mais um Merlin. Concluído. Preciso fazer vários, porque eu preciso pegar mais espaço, né, mano? Preciso pegar mais espacinho de inventário. Cadê meu truta? Ei, meu bom. Como é que é a fita? Tudo bem? Boa tarde. Um amigo que fala grugulei está vindo nos encontrar. Antes dele chegar, que tal me contar por que estamos aqui? É claro. Infelizmente, o Elmo de Urtgort não teve o efeito esperado com o Rainrock. Droga, hein? Ele sabia dos detalhes do roubo e deduziu que eu tive a ajuda de uma bruxa ou bruxo para recuperar o Elmo. Filho da mãe. Pegou nós no pulo, né, mano? Como ele esperava que os duendes recuperassem o Elmo? Parece que ele não tem interesse em se reconciliar com você. Não tem. Acho que não podemos contar com racionalidade quando se trata do Rainrock. Tudo bem. Maldito seja Bragbo e seus diários. Bragbo, um ancestral do Rainrock e exímio metalúrgico. Se vamos trabalhar juntos, então preciso contar mais detalhes. Então vamos, conta aí. Há algum tempo, Rainrock me enviou para coletar diários de Bragbo recém-descoberto. Eles descreviam repositórios que Bragbo deveria construir para um grupo de bruxas e bruxos. Como assim repositórios? Grandes recipientes protegidos por magia, feitos com metal de duende. Ok, também. O Rainrock recrutou outros para me ajudar a achar os repositórios. Deveríamos procurar nos locais relacionados aos cinco nomes mencionados nos diários. Wreckham, Fitzherald, Bacar, Morganac e Hookwood. Castelo de Hookwood. É lá que vamos iniciar a busca. Caramba, mó longe, hein, mano? Ele liga para o que há dentro. Há séculos, bruxos não compartilham conhecimentos de magia com duendes. Sua espécie nem nos permite ter varinhas. Poderia ter, né? Eu não ligo. Os duendes, incluindo eu mesmo, deixaram de confiar nos bruxos. Ah, tá. Rainrock acreditava que os repositórios contêm o poder mágico que os bruxos pretendiam esconder do resto do mundo. Ele estava, está, determinado a tomá-lo para os duendes. Eita, parou por quê a conversa? Ei, Amit, como é que é a fita? É uma honra, senhor. Você fala grugulês? Oh, bagalho. Chega. Não me diga que isso era para ser grugulês. É, eu, eu... Bem, sim. Talvez minha pronúncia esteja um pouco errada. Imagino que certos dialetos... O problema não é a pronúncia. Isso nem pareceu um idioma. Imagino que você saiba ler grugulês melhor do que fala, não? Sim, senhor Lodgok. Que dó, mano. Apenas Lodgok. Por sorte, só precisamos de alguém capaz de decifrar planos escritos, já que não posso ir à mina com vocês. Ô, saco! Que planos escritos? Por que não pode vir com a gente? É, tudo eu, mano. Precisamos de alguma pista sobre o que Ramrock... Que sabe ou está tramando. Um apoiador descuidado pode ter deixado planos para trás. Eu não posso me juntar a vocês porque não posso arriscar que o Ramrock descubra sobre o meu envolvimento. Sei. Não deixem que ninguém veja vocês. Nem o olho de cima da Porta Encantada, nem um dos apoiadores. Ok, vai dar zica, né, mano? O que mais devemos saber sobre a Porta Encantada? A porta não abrirá enquanto o olho conseguir ver vocês. Você e sua companhia deverão estar invisíveis para entrar. Ah, suave! Pelo que conheço da magia dos bruxos, isso não deve ser muito difícil. Não é, não é, não é, não é, não é. A Mitty e eu podemos fazer isso. Aguardarei o retorno de vocês. Achei que ele fosse xingar o Amitty, mano. Vejo você em breve. Tem que falar o que com ele? O que eu e a Mitty precisamos fazer mesmo? Não, não, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. A Mitty e eu podemos fazer isso. Aguardarei o retorno... Vamos, gente. A Mitty, vamos. É por onde, gente? Tô perdido. É por aqui, a Mitty. Chega aí. Deixa eu já acionar essa fogueira boa aqui, ó. Né? Tem uma fogueirinha aqui. Aí, beleza. Vambora. Já pega suco de tolete, hein, a Mitty. Ah, não pode... A Mitty, ele acabou de falar e eu esqueci, né? Vem. Você tá ligado de você ficar invisível? Pagace. Somos mesmo. Tá tirando? Ó, pega o suco de tolete. Ela tá, mas ela não tá vendo, né, mano? Aí, ó. Easy. Vambora, Mitty. Não mostra, Mitty. Pode crer. É. E olha só, Mitty, o encanamento que tem aqui. Será que a gente sabe mexer com isso? É, Mitty. Então vem que eu vou deixar você aí. Ai, que susto, Mitty. Eu sei que você tinha ficado, mano. Gente, será que a gente tá no caminho correto? Tô ligeiramente com medo. Ai, deu um flick, hein, mano. Nem acredito que estamos numa mina de duendes de verdade. Ai, nem eu, Mitty. Para com isso, mano. Vamos focar na missão aí. Ou não? Mitty? Eu fiz certo alguma coisa? Tá. E agora? Eu não entendi, gente. Não entendi o que tinha que fazer, não, viu? Mitty, vem aqui. Eu acho que é por aqui, ó. Eu espero. Venha, Mitty. É. Eu não vou proteger ninguém, não. Tô mentindo, Mitty. Cara, tem vários, hein. Tem mais um molho ali. Vou pegar só mais um. Tortura o inimigo em chamas? Não, não vou fazer isso, não. Pronto. É, mas é bom se acostumar, tá? É. Quer dizer, Mitty, não confia muito em mim, não, tá? Chega aí. Aí, tem que ir invisível, tá? Não tem como ir de outra forma. Não, não é por causa disso, não, Mitty. Não tem como mesmo. Esqueço, mano. Não é Arquio? Não é Arquio? Não é Arquio, gente? Descenda. Não é Arquio. Ué. Talvez tenha alguma coisa aqui. Espera aí. Calma. É velho, não tem uma porta vigiando a gente. Tem. É calma que a gente vai fazer uma parada aqui sinistra primeiro. Calma que eu estou analisando os fatos aqui. E... Não vamos passar enquanto aquele olho estiver nos vendo. Não entendi. Não entendi. Arquio. Não entendi, não, mano. Eu passei, tá? Amit, vamos? Talvez a gente tenha que voltar ali depois, cara. Tem um baú bom ali. Ô, Amit, como é que eu pego aquele baú? Fala pra mim. Parece ser extremamente da hora. Funcionou, gente? Não preste atenção. Gente, funcionou? Se funcionou, o que que funcionou? Dinheiro. Ficou um baú ali em cima, hein, cara? Agora eu vou ficar triste. Como é que eu pego ele? É mesmo? Pô, fico feliz por você, tá? Fico feliz por você, tá? Deve estar mesmo. É treta. Não podemos mesmo, não. Ele vai ficar bravo. Fica com... Amit, tem uma escada aqui. Só um minuto. Ah, mano, não deu bom. Amit. Help. Não vou parar até você morrer. Ligado, Ligosa. Acha isso de meta? Acho. Não, Amit. Eu tô fazendo a missão. Pare de atacar ele, tá? Amit. Pare de atacar ele. Ah, tem que manter dois. Então não dá mais, Amit. Pra seu lado. Pode sabugar ele. Não vi, não vi. É pra você, né, Amit? Pra mim. Amit, acho que é aqui pra cima mesmo, viu? O caminho correto. Atacando raios e trovões. Amit, é você que tá atacando esses raios? Tem como você parar com isso, por favor? Ah, eu vi um baú, mas não consigo pegar. Tá, pra onde a gente tem que ir, Amit? Fala pra mim. Era por aqui? Me perdi. Gente, me perdi. Não, acho que não era por aqui não, mas tem que descer. Agora mesmo é o Amit. Amit. Vem. Siga-me. Quer dizer, não me siga muito não, vai. Eu tô perdido, mas que... Segue em tiroteio, né? Aquela expressão ruim que todo mundo fala. É aqui mesmo, viu, Amit? Esse negócio que eu não posso fazer... E aí, ó. Dá uma esquentada nesse rango aqui, porque tá meio frio, né? É por aqui, Amit, ó. Ah, peguei o baú. Ou não? Não tá aquele baúzão. Tá pra lá, ó. Peraí, eu dei a volta, Amit. Fala pra mim. Dei. Dei a volta, Amit. Eu tô mais perdido mesmo. Agora é sério, tá? Gente, eu não sei ser daqui. Nunca deveria ter entrado aqui, porque agora eu não sei sair mais. Tá falando pra eu seguir a escada. Correto? Você vai me perguntar, você tá perdido? Eu vou te responder. Tá de brincadeira comigo. Eu nunca fico perdido. Amit, eu tô perdido. Amit, onde você tá? Vem pra cá, que a... Amit. 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 Agora não é hora, né, cara? Tem momentos certos nessa vida pra você fazer as coisas corretas. Por exemplo, agora a gente tem que achar o Lord Brock lá, pegar os itens e tal que ele tá pedindo. Não é hora de se exercitar. Presta atenção no que você tá fazendo, tá bom? Para de fazer esteira e vamos trabalhar, por favor, Amit. Cara, eu tô cansado do Amit, mano. Vem, Amit. Vem por aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Isso. Bom, garoto. Tem outro buraco aqui, Amit, que eu não tinha visto. Será que foi de onde a gente veio? Provavelmente sim, né? Tá, Amit. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar do zero, né? É por aqui. Beleza. Aí, tá falando que a gente tem que seguir pra frente. Só que seguir pra frente é onde, Amit? Por aqui, de aqui embaixo? Tem outro caminho aqui, Amit. Ó, a gente não vê aí. Tá vendo? É bom dar alguns passos pra trás, né? Tem gente aqui que quer sabogar a gente. Tem um monte. Se eu traduzi corretamente, e eu acho que eu traduzi, estão construindo um objeto enorme. Tipo o quê? Faz o quê? Deve haver mais anotações por aqui. Ah, vamos ver. O que será que estão construindo? Vou ficar quieto. Vamos, fica quieto que eu também já tô, tá? Agradeço por ser o primeiro suspeito da sua vista. Já descreve com os soldados. Ninguém tá aqui. Pera, mas tem alguém atrás de mim? Onde surgiu esse? Toma! Morreu? Derrube um comandante apoiador enquanto ele salta. Não sei fazer isso, gente. Cortei eles. Caramba, tem alguém ali em cima. Toma! Flechinha nas suas caras. Mais uma. Um já foi. Cuidado, hein, cara. Deixa eu acabar com aquele da flechinha, que ele tá me enchendo o saco. Já era? Ah, mano, eu odeio esse negócio dele, viu? É, eu também acho, viu, Mitch? Outra caldeira. Você não tá nem ligado. Tá, beleza. Mitch, tem alguma coisa aqui em cima, né? E alavanca? E alavanca? Mitch, onde você viu a alavanca? Pera aí, deixa eu subir aqui em cima só um minuto. Donado. Ah, Mitch, tá trancado, hein? Opa! Ah, bom. Achei que eu não ia conseguir destruir. Um minuto, Mitch. Pode ser coisas boas aqui, tá? Eu vi, mas espera um pouquinho, porque eu não sei se aqui é o lugar do baú. E pode ser, né? Ou não? E eu sou louco por pegar loot, viu, Mitch? Não sei se você sabe ou não. Mas eu sou desses, né? Lootzinho comigo. É bom demais, cara. É bom demais. O que é essa música sinistra? Ah, Mitch, espera só um minuto. Tem um lugar aqui bom, ó. Aí, ó. 57 reais e a gente ia deixar passar? Não pode, né? Peguei poçãozinha de vida. Achei a alavanca, viu, Mitch? Não é por nada, não. Ô, Mitch, eu tô ligado. Onde você tá? Gente, cadê uma Mitch? Ah, tá aqui. Então, Mitch, será que dá pra gente ir por aqui, ó? Na verdade, acho que é por aqui, tá? Pega suco de tolete. Não é. Não é. Esse aqui é? Pega, porque suco de tolete é bom. Tá bom? Ai, esqueci de olhar a Mitch. A gente ia morrer. Caramba, como eu sou idiota. Não vi. Não vi o visgo. Não vi o visgo, mano. Mesmo depois que ele falou, ainda continue andando. Tá, aqui eu não quero. Só pegar esse daqui, né? Porque é bom ter. Vamos. Sai, pisgo. Procure evidências do plano de Hancock. Tô tentando, né, mano? Tô tentando, né? Tô num lugar sinistro aqui, tá? Mentira, não é tão sinistro quanto os outros, né? Conclua a batalha sem usar nenhuma poção. Tá bom. E roube uma flecha de um patrulheiro. Tá bom também. Os dois eu não vou conseguir mesmo. Isso, grita. Grita mesmo. Grita porque você é um tonto. Ninguém. Ninguém. Vem, tá aqui. Fica ligeiro. Pô, pra falar a real, eu concluí a batalha sem precisar usar nada, né? Tem mais um ali, ó. Taca uma flecha de nós aí. Taca. Toma! Não, aí eu tô sem coisa, mano. Tá, um já foi. Outro já foi. Ah, eu tô com incêndio. Incêndio é ruim. Manela, vi ouço o caramba, ó. Já era. É, Amit. Tamo bem, tá? Consegui concluir o desafiozinho pequenininho. Tá. Tá. Cadê a fogueira pra gente colocar fogo? Fala pra mim onde tem essa fogueira. Dali foi de onde a gente veio? Não, a gente veio dali, mano, ó. Então tem coisa pra cá, tá, gente? Tá, o águio não funciona aqui. Deixou invisível pela porta ali. Porque eu acho que a gente tem que acionar o fogo de algum lugar. Não tem? Aí, ó. Falei. Opa, errei. Tá bom, beleza. Tem mais alguma coisa boa aqui? Um baú. E os... Mais planos. A Amit. Isso não é nada bom. Estão construindo brocas gigantes. Maiores do que a mina pode aguentar. Vai dar zica. Pô, peraí. Não vamos sair, não. Ô, vamos sair. Vocês estão malucos? Estão malucos? Eu não sei o que tem. Eu quero pegar os itens, pão. Vai ser item aqui nessa esteira? Não vai. Ô, Amit. Tem um caminho aqui, ó. Acho que pode ser promissor. Chega aí. Deve ter um jeito mais rápido de sairmos daqui pra não termos que voltar. Temos. Por aqui, ó. Amit, chega aí. Tá bom. Não tem nada. Amit ferrou. Não era aqui, tá? Repito. Amit, não era aqui. Ué. Cara, e aqui tem os lugares lá em cima, hein? Ficou vários... Vários itens que eu deixei, viu, Amit? Não vou mentir. Eu queria ter pego. Mas também não faz muita diferença pra mim, não. Toda vez que eu pego, eu pego item ruim. Aqui foi onde a gente acabou de entrar? Foi, né? Foi, né, Amit? Tô perdido, tá? Não consigo sair daqui. Não sei sair daqui, Amit. Se a gente grudar em um desses carrinhos aí, ó. Ele leva a gente embora? Amit, achei um elevador. Vem. Vambora, gente. Easy, né? É, ali sim. Precisa? Fica, relaxa. Relaxa, relaxa. É, Amit. Você foi fera, tá, Amit? Não vou mentir. Pega essas pedrinhas, tá, Amit? É bobo. Pra usar na sala precisa. Não sei se você tem acesso ou não, mas eu tenho. Eu tenho e não vou pegar mais, não. Já enchido, já, né? O que é isso aqui, Amit? Pera aí, só um minuto que... Porta trancada. Não pode, né? É, porta trancada não é com a gente, não. A gente que abre todas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferenciada aqui, Amit. Loot, né? Não sei nem se eu tenho mais... Não, eu tenho espaço sim, hein, mano. Pô, ficou só um baúzão lá pra trás, hein, mano. Que eu nunca vou voltar pra pegar. Nunca. Tá ligado? Pô, Amit, não dá pra pular aqui. Tem que dar a volta, mesmo. Bonitinho. Amit, que lugar é esse? Cadê? Ah, tá. É mesmo, Amit. Ah, deixa eu pegar esse dinheirinho bom aqui que eu não tinha visto. Três reais. Como faz pra subir, Amit? Amit, eu não sei... Tá subindo sozinho. Amit, o elevador sobe sozinho sem a gente pedir. É muita tecnologia. Ou é bruxaria? Nunca saberemos, né? Nunca saberemos, Amit. Quer falar alguma coisa comigo? Ou você vai me deixar nesse silêncio ensurdecedor? Reveio. Amit, eu realmente não entendi como que sai daqui. Será que tem que subir mais, gente? Me perdi. Aqui no fundo a gente entrou? Chega aí, Amit. Ah, ele sobe mais, gente. Ele sobe mais. É que ele vai parando por Andar, tá ligado? Mas não é esse Andar que a gente quer. A gente errou. Tá, aqui não tem mais nada, Amit. Agora dá pra Andar e ir embora. Vambora. Vamos lá falar pro Lodbrock. Lodgok. Desculpa, eu precisava fazer isso. Mania, né? Ô, meu senhor. Cadê o senhor? Amit, eu sei o que eu tenho que falar. Podemos falar sobre o que acabou de acontecer? Não foi também assim, foi? Ah, foi. Com certeza foi. Acho que tive aventuras demais por um dia. Por uma vida inteira, talvez. Calma, cara. Agradeço, Amit. Não teria conseguido sem você. Agora, se não se importa, gostaria de falar com o Lodgok. Entendi. Fique à vontade. Tamo junto, tá? Muito obrigado pela ajuda aí, cara. É nóis. Escreva, escreva, escreva. Finalmente acabou. Até nunca mais. Tá, Lodgok. Lodgok. Onde está o senhor? O que o senhor quer de mim? Fala aí. De uma vez por todas. Pô, descobriu umas coisas, hein, cara. Encontramos os planos deles. Rarok deve estar procurando os repositórios. Receio que tenha razão. Eu tenho, sempre tenho. Por tanto, além do castelo de Hookwood, não sei onde mais ele planeja procurar. Também não. Estava pensando numa coisa que você disse antes de entrarmos na mina. O que é? Se você compartilha dos ideais de Rarok, por que você está me ajudando? É boa ideia, cara. E aí? Esse castelo de Hookwood estaria deserto para iniciar minha busca. Boa pergunta. Mas fiquei surpreso ao ver que uma bruxa havia montado um campo de pesquisa improvisado. Ela estava tão concentrada nos estudos que quase não me viu. Quando levantou a cabeça, pensei que ela reagiria com medo ou desdém. Mas sua reação me marcou para sempre. Ela pediu que eu sentasse ao seu lado. Enquanto sorria, sem nem hesitar. Contou que era uma pesquisadora e me mostrou um pequeno e estranho recipiente marcado com um símbolo em comum. Ela tinha certeza de que era metal de duende, mas não conseguiu abri-lo. Ela queria uma parceria. Quem era, gente? Ninguém fala... Miriam? Sim. Mas como você... A esposa do professor Figg. Ele me contou da pesquisa dela. Eu sei sobre o recipiente. Ela tinha grande admiração pela inteligência e habilidades dos duendes. Isso me pegou de surpresa. Eu nunca tinha sido tratado com tanto respeito por uma bruxa ou bruxo. E... Permitir... Que ela estudasse o recipiente se em troca eu pudesse explorar o castelo sozinho. E ela deixou? Nos separamos e ela prometeu compartilhar o que aprendeu. Chegaram mais apoiadores de Rainrock e começamos a cavar, até que encontramos o primeiro repositório. Rainrock ficou fascinado com a descoberta. Mas furioso quando mencionei a Miriam. Ele não confiava em uma bruxa. Quando soube que ela havia sido morta. Você acha que o Rainrock a matou? Foi ele, será? Não quero acreditar nisso. Caramba, cara. Assassinato, hein? Não sei. Depois disso, alguma coisa mudou em mim. Eu vi como o poder dos repositórios estava transformando o Rainrock. Transformando todos eles. Eu não podia mais fazer parte daquilo. Agradeço, Lord Gorg, por me contar isso. Estou contando isso para que você entenda o que está em jogo. Tem muita coisa em jogo, mano. Rainrock nunca encontrou todos os diários de Bragboar. Mas os que ele encontrou indicam que Bragboar construiu um repositório ainda maior do que o do subsolo do castelo de Hokewood. O que você descobriu aqui hoje me preocupa profundamente. Se Rainrock descobrir a localização daquele repositório, uma guerra grandiosa começará. Caramba! Não, vamos evitar. Vamos evitar. Aguardarei, tá, meu senhor? Muito obrigado pelas revelações aí que foram intensas. Caramba! Não, foi intenso. Não vou mentir, não, tá? Tem mais um ali ou foi o que a gente fez? Tem mais um ali, tá, gente? Deixa eu tentar fazer rapidão. Ah, já fiz um. Será uma prova de Merlin? Sim, é uma prova de Merlin. Vamos fazê-la. Espero que seja fácil. Tomara que a professora fique... O que é a Albi? Acho que a próxima melhoria de vassoura é mais incrível do que a última. Ah, tá. Passe na giratranco assim que puder. Em breve, tá, meu parça? Em breve. Em breve. Não tô querente agora, não. Ah, o que é aquilo? Eu jogo um foguinho lá? Joguei. Tem outro. Tem outro foguinho. Tem vários foguinhos, gente. Esse negócio aqui, ó. Gente, peraí que eu tenho que encontrar os foguinhos. Oh, Seba, já vou. Já vou, Seba. Tem muita coisa pra eu fazer, cara, ao mesmo tempo. Só um só. Só um só. Tem outro, gente. Tem um escondidinho ali, ó. Normalmente são três, né? Não tá indo. Gente, não tá indo. Repito. Quantos mais são? Nossa, tem que ser sequencinha. Tá, mas pelo menos agora eu já sei onde estão todos, né? Pô, o Confringo não pega daqui. Tá de brinques, né? Aí, pegou. Pegou, gente. Pegou. Ai, tem um escudo. Aí ferrou. Aí ferrou. Caramba. Não, peraí que vai dar bom. Peraí que vai dar bom. Tá bom. Incendio. Aí, pô. Não é tão complicado assim, Merlin. Easy. Merlin, foi easy, tá? Não vou negar que foi easy. Bom, beleza. Aqui foi, né? O que a gente tem que fazer agora mesmo? Que eu já esqueci? Pra quem que a gente tem que... Com quem que a gente tem que conversar? A diretora se pronuncia. Retrato da profe... Ah, vamos lá, né? Vamos fazer isso daqui, que é principal, mano. Deixa eu ver no mapa. Onde ela mora? Vem Hogwarts. Vem Hogwarts. Tá? Ela tá bem aqui, ó. Beleza, eu vou encontrar ela e já volto. Peraí, só um minuto, pessoal. Tô chegante. Boa tarde, pessoal. Tô chegando. Vem, minha senhora. O que a senhora deseja? Boas-vindas. Boas-vindas. Tudo bem? Boa tarde, tá? O que a senhora quer falar comigo aí? Pode ser, né? Pode ser, né? Nunca temos, né? Olhe para o mapa. Felizmente, a próxima prova está bem perto. É em Hogwarts. Como você sabe, eu era diretora quando eu era viva. Não sabia, não. O retrato está na sala do diretor. Olha. Na verdade, eu estava lá quando o professor Black soube da sua chegada. Ah, tá. Confesso que você me surpreendeu. Espera. Surpreenda a todos, né? Será que ele foi no escritório do diretor? Sim. Eu esperava que quando essa hora chegasse, o atual ocupante do cargo pudesse nos ajudar. Será que ele pode? Infelizmente, esse diretor parece não se importar com nada além dele mesmo. Ah, pode crer. Você precisará entrar naquela sala quando ele não estiver lá. Eu entendo. Quando que eu vou saber? Muito bem. Vou dar um jeito de entrar. Fiquei meio desanimado, né, mano? Então encontro você no meu retrato. Até mais. Até mais. Beleza. Missão concluída. A diretora se pronuncia. Quer dizer que a gente tem outra missão, só que agora é de entrar. Talvez o professor Figue tenha uma solução. Aí, deixa eu só pegar umas paradas aqui, né? Que a gente achou vários itens novos para identificar. Olha lá. Identificamos. Isso é bom. Vou pegar minha poçãozinha nova, que está pronta. Já vou deixar a outra preparando. Beleza. Sempre a gente faz isso. Sempre. Plantar. Plantar mais um dítamo. E é isso, né? Tá bom. Pô, por hoje tá bom, né? Fizemos uma porrada de coisa. Beleza. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por acompanhar mais esse episódio. Se inscreva aqui no nosso canal para não perder o próximo episódio da série. Curte, compartilhe esse vídeo. Falou, tamo junto. E fiquem bem. B By 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 O que é isso?